Muito bem, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de perguntas e respostas e o meu convidado, vocês já conhecem muito bem, Marcos Corrêa, seja bem-vindo. Muito obrigado. Então vamos lá, muita pergunta chegando, a gente faz uma seleção aqui para vocês e gravamos um vídeo com aquelas mais importantes, mas lembrem-se de postar lá no Telegram, né Marcos? No Telegram, essa daqui a gente também pegou lá do pessoal do Telegram, então quem estava lá teve o privilégio aqui desse vídeo e agradecer também as pessoas que me mandaram as mensagens. Muito bem, vamos lá, cinco perguntinhas, vamos à primeira, Marcos? A primeira é uma pergunta que eu acho muito interessante porque eu acho que poucas pessoas perguntam esse tipo de coisa. Como eu encontro as regras legais de um fundo imobiliário que ele precisa seguir? Aí eu listei aqui algumas, óbvio que tem mais, você pode até citar também, mas aí a instrução CVM400, a 472, 476, 555 e a lei de número 8.668 de 93. Essas são materiais bem importantes que vão te ajudar muito a entender como o produto funciona. Exato, eu adicionaria aí a CVM571 também, que é uma atualização da 472. Eu tenho certeza que se você ler todos esses capítulos, todos esses parágrafos, todas essas leis, essas instruções, eu acho que você vai se sentir muito mais confortável em investir em fundo imobiliário. A única observação que eu quero fazer é que de todas as pessoas da área jurídica que eu já consultei, já conversei, todos eles são quase unânimes, Marcos. Eu acho que talvez isso vai ser uma novidade para você. E dizer que o arcabouço jurídico nosso aqui no Brasil de fundos imobiliários é um dos melhores do mundo. É, realmente. Entendeu? Então isso nos dá muita segurança jurídica ao se investir, tá bom? Vamos lá, segunda pergunta. Ter mais fundos de tijolo na época de uso da renda é mais interessante? Bom, depende do tanto de renda que você vai usar. Eu brinco muito. Eu falo que se você conseguiu construir uma renda passiva de 20 mil reais e você só precisa de 10, 5, 10 mil reais, eu acho que você pode continuar tendo uma renda, uma carteira bem equilibrada entre papel e tijolo e não teria problema nenhum, uma vez que você estaria reinvestindo parte dos seus dividendos. Agora, se você, de fato, construiu 10 mil de renda passiva e vai precisar de todos esses 10 mil, eu sugiro você ter mais tijolo do que papel, numa escala 70-30, 80-20, talvez, porque você precisa proteger mais o seu patrimônio, tá bom? E por que proteger o patrimônio? Porque, como vocês sabem, o tijolo tem uma proteção natural contra a inflação, mesmo que ela não seja simétrica como todos gostariam, né? O pessoal quer que a inflação subiu 7, no mês que vem, no ano que vem, você já vê exatamente esse 7 impactando ou o rendimento ou o valor patrimonial. Nós sabemos que, no longo prazo, isso tende a se resolver, tá? Os exemplos que nós temos hoje, apesar de poucos ainda, mas boa parte deles foram bem-sucedidos. Então, essa é a minha orientação. Perfeito. E a terceira pergunta, o que são cotas com final 12 e 13? Eu ainda incluo a 14, ele em cima, até a 15. Eu vou responder. Essa é sua, essa é sua. Essa é sua, eu respondo, assim, com uma frequência. Mata o peito, né? Mas, ó, final 11, todo mundo acho que já conhece. Fundos imobiliários, todos os fundos imobiliários têm ali o final 11 na sua cota. Tem o ticker, né? As quatro letras e o final 11. Às vezes, você pode encontrar na sua carteira o final 12, que é um direito de preferência. Quer dizer que o fundo que você tem está passando por uma emissão e você recebeu um direito de preferência de participar dessa emissão. Então, você tem a preferência de comprar uma cota nessa emissão. O 13 nada mais é do que um recibo da sua participação no período de preferência. Então, você usou o 12 e depois recebeu o 13 como recibo. O 14 é a mesma coisa, é um outro recibo de um segundo período na emissão. O 15 é a mesma coisa, um outro recibo de um outro período. Então, 13, 14 e 15 nada mais são do que as comprovações, tipo o comprovante de compra que você fez ali na emissão. E depois, porque a emissão é acabada, depois de um tempinho, todos esses números são convertidos em final 11 e daí você pode negociar normalmente. Muito bem. Quarta pergunta. O que avaliar em uma gestora? Eu falo que tem perguntas que elas não são matriciais, elas são transversais. Essa é uma delas. Eu posso falar transparência, governança, clareza de relatório, RI eficiente. Eu posso falar várias coisas aqui para vocês. Mas, e tal, o quanto isso representa para você de peso na decisão? De repente, você pode virar para mim e falar assim, Barone, o relatório talvez não é nem tão bom, às vezes você não tem uma comunicação muito clara, nunca vi um gestor nesse numa live, tudo bem. Mas, olha, eu fui lá, conversei com ele pessoalmente, a gente foi lá, eu conheci a gestora. Poxa, uma segurança incrível no time, tudo que eu conversei ali, eu gostei. Achei que eles foram muito claros na postura, na tese do fundo e nas informações. Pronto, veja. Eu acho que tudo na vida é um peso que você dá na hora da tomada de decisão. Então, falando de uma maneira mais ampla, eu acho que o que faz ser um bom gestor é a relação de confiança que você constrói. E aí entra uma coisa que vocês, às vezes, transferem para a gente, e é difícil, porque uma relação de confiança, ela é construída entre as partes. E não se dá para terceirizar isso, eu não posso virar e falar assim, olha, confia naquele amigo seu, confie naquele parente seu. É muito difícil, por mais que a gente faça a nossa análise, por mais que a gente coloque nos relatórios, coloque as recomendações, eu acho que uma relação de confiança, ela tem que ser um integral a mais, tá bom? Por isso que a gente sempre fala que nós somos uma casa de recomendações. Nós não somos casas que mandamos você comprar ou vender, nós recomendamos. E ao recomendar, cabe a você fazer essa análise aprofundada, estabelecer critérios seus, pessoais, e confrontar com aquilo que nós escrevemos, com aquilo que nós recomendamos. Fazendo sentido, você avança, não fazendo sentido, não tem problema. Então, isso é um ponto de maturidade muito importante que a gente gosta de construir na relação com os nossos assinantes. Da mesma forma que vocês confiam no nosso trabalho, isso é construído olho no olho, mostrando para vocês vantagens e desvantagens, isso também acontece com o gestor. Por isso que nós fazemos lives, né, Marcos? Levando os gestores para que vocês possam, pelo menos, encurtar um pouco essa distância e esse receio, esse medo de falar diretamente com quem cuida do seu dinheiro. Certo, Marcos? Exatamente. Eu gosto de falar que é como se fosse uma relação mesmo. Você está construindo uma relação lá com o gestor, com o fundo. A partir do momento que você tem uma quebra de confiança, é mais difícil você trabalhar essa relação. Lembrando que uma quebra de confiança pode ser superada, né? Pode ser um deslize, alguma coisa que talvez não ficou muito bem explicada, como numa relação pessoal mesmo, né? Você discute com alguém da sua família, com a sua esposa, com o seu marido, e não é por isso que você desconstrói a relação. Você talvez faltou parametrizar melhor, faltou alinhar a expectativa melhor. Inclusive, eu acho que isso é até um ponto de análise. Como que o fundo supera erros, supera problemas, supera essas situações. Isso daí é um indicador importante para você entender como que é o trabalho do gestor nesse sentido, né? Como que ele faz essa superação, o que é importante. A sua também, né? No seu lado, como você supera tal desafio. Isso aí é bem importante para você ter essa avaliação. Isso aí. E por fim, a gente tem a pergunta, o que acontece com a minha carteira de fundos imobiliários quando eu falecer? Essa é a objetiva direta. Eu quero, antes de qualquer coisa, solicitar que vocês consultem. Um advogado, até para que vocês fiquem mais confortáveis. Um contador também que tem experiência. Mas, em linhas gerais, acontece o que acontece com qualquer outra parte do seu patrimônio. Aquilo ali vai para o inventário. E a corretora, depois do inventário resolvido, ela vai receber uma ordem, né? Vamos falar assim, como se fosse uma ordem judicial, para transferir as cotas para os herdeiros, né? Tanto esposa, marido, ou filhos, ou herdeiros diretos, indiretos, etc. Então, resumidamente, resumidamente, o FII, a cota de um FII, é um patrimônio quanto outro qualquer. Se você tiver um apartamento ou mil cotas de fundo imobiliário, o destino no inventário é exatamente o mesmo. A grande diferença que eu costumo dizer é que repartir um apartamento é mais difícil, porque você pode ter herdeiros que briguem pelo preço, como é que vai dividir, como é que fica, como é que vai ser essa... Quando que vai vender? Qual é o preço da venda? E para fundo imobiliário é mais fácil. Se você tem uma quantidade lá de dois herdeiros, 500 cotas para cada um, está resolvida a situação. Então, é até mais simples a sucessão patrimonial em fundos imobiliários. Está certo, Marcos Correia? É, exatamente isso aí. Então, está bom. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, compartilhem, curtam o vídeo e lembrem de acessar todos os nossos conteúdos aqui embaixo na descrição. Está bom? Até a próxima.